Meus amigos, remédio tem que remediar, não é? Mas vocês sabem o meu posicionamento quanto a diversos tipos de remédios. Remédio, muitas vezes, num primeiro momento, eles são importantes. Quem sou eu pra dizer que você não deve tomar seu remédio de forma alguma? Eu mesmo já tomei remédio muitas vezes e eles me salvaram de muitas situações ruins. Mas são remédios que, na maioria das vezes, começam a atacar a sua saúde de diversas formas. Enquanto eles prometem tratar o problema em si. E hoje eu fiz uma lista de 10 medicamentos que trazem consequências bem danosas pro nosso corpo. E que, se possível, o ideal é evitá-los. Evitá-los como, Dayane? Primeiro, prevenir, ter uma vida saudável pra não chegar a tomar. E se você tá tomando, melhorar a sua condição de saúde pra que você deixe de tomar, se for o caso. Mas presta atenção, não é pra parar seu tratamento se você estiver fazendo. Se você estiver usando qualquer um desses 10 remédios que eu vou falar aqui hoje, você não é pra parar. A minha intenção nesse vídeo aqui é te informar, trazer orientações pra você dizer assim, hum, eu preciso melhorar minha saúde porque esse remédio não faz tão bem assim pra mim, tá bom? Sendo assim, presta atenção, nada de rebeldia, nada de jogar remédio fora agora de forma alguma e converse com seu médico sobre outras possibilidades. O que não dá é pra você ficar tomando muitos remédios e achando que eles não fazem mal algum. Então, com esse vídeo, eu espero te estimular a ser uma pessoa saudável e não precisar desses remédios. E ao mesmo tempo, eu te peço, se inscreve no canal, desce aqui nos comentários, se inscreve, tem um botãozinho, inscrever-se, compartilha esse vídeo com todos os grupos de WhatsApp, principalmente com aquela galera que usa um monte de remédio. E não se esquece de clicar no sininho pra ativar as notificações e você saber que tem vídeo novo no canal e deixar o teu like. Esse like faz a gente ser mais visto no YouTube, faz o YouTube mostrar esse vídeo pra uma quantidade maior de pessoas, tá bom? Dito isso, bora pro vídeo! Bora lá conhecer os 10 remédios que podem fazer muito mal pra sua saúde. E o primeiro deles não poderia deixar de ser simvastatina. Simvastatina faz parte da gama de medicamentos pra reduzir o colesterol. Mas a simvastatina pode causar diversos efeitos colaterais que muita gente não sabe e usa a torte e a direita. A simvastatina pode causar dores musculares, por isso que tem tanta gente com dor no corpo, pra caminhar, pra se levantar, fraqueza muscular, alterações no fígado. As enzimas do fígado começam a alterar, TGO, TGP, gama GT. Alterações no nível de glicose no sangue e afetam até mesmo a memória. Tem gente que confunde que tá com Alzheimer, quando tira a simvastatina e melhora a memória. Inclusive a incidência e a intensidade desses efeitos estão ligados à dose de simvastatina que você usa. Então a partir de hoje, caso você ainda não faça isso, pare de consumir carboidratos simples, açúcares, produtos industrializados, pão, bolo, biscoito, bolacha, croissant, tudo isso. Começa a parar. Isso sim vai diminuir os teus níveis de açúcar no sangue e não a simvastatina. Segundo medicamento é o corticoide. O corticoide tem suas indicações. Inclusive agora, em época de pandemia, ele tá ajudando a salvar muita gente nas UTIs. A gente tem que entender isso. Muitas vezes é necessário. Eu mesmo já usei muito corticoide em crises de asma, em crises de... Às vezes é importante, você perde a voz por inflamação na garganta. É o que te salva naquele exato dia. Mas o corticoide a médio e longo prazo ou em altas doses sem acompanhamento médico pode complicar a tua vida. Pode, inclusive, facilitar o desenvolvimento de diabetes, reduzir sua resposta imune, principalmente se ela não estiver boa. Mas o corticoide a longo prazo sem esse acompanhamento ou em doses muito elevadas pode te levar a desenvolver diabetes, pode diminuir a tua resposta imune, você vai baixar a sua imunidade. Então, sem o acompanhamento no uso do corticoide, você pode ter complicações sérias na sua vida. Podem desenvolver, inclusive, uma síndrome chamada síndrome de Cushing, que pode causar inchaço, que é aquele rosto inchado, né? Surgimento, por exemplo, de celulite, estria, pode aumentar o apetite, pode aumentar a produção de pelo no corpo e no rosto. A pessoa pode desenvolver fraqueza. Você pode ter um afinamento da pele, gastrite, úlcera, problema nos dentes, miopia, glaucoma, catarata precoce, osteoporose, insônia, depressão, espinha, pressão alta. É só você pegar uma bula de um corticoide, vai dar assim, mais ou menos, desse tamanho. Você já viram isso? Já viram uma bula de um corticoide? Desafio pra você, pegue a bula de um corticoide e abra. Dá mais ou menos isso aqui. Veja a quantidade de efeito colateral. E uma das reações adversas mais graves é o bloqueio da produção natural do cortisol. Porque o corticoide é uma espécie de cortisol artificial. Então, quando o corticoide é ingerido, o corpo diz assim, hum, você tá com altos níveis de cortisol no sangue, então não precisa produzir. E aí ele diminui a produção do seu cortisol natural. Isso prejudica o teu equilíbrio do organismo. Terceira droga é o omeprazol. O uso excessivo de omeprazol pode prejudicar a absorção de minerais e vitaminas lá no intestino. E provocar diversos problemas de saúde. Como, por exemplo, osteoporose, anemia e até mesmo demência. Tudo isso porque o medicamento, o omeprazol, inibe a produção de substância que ajuda na absorção de nutrientes pelo intestino. Você não produz ácido. E o ácido é importante pra quebrar proteínas, pra melhorar a absorção desses minerais e vitaminas. Quando você não produz ácido, você traz vários impactos pro organismo. Inclusive, uma delas, né, é você começar a ter uma barreira menor pra entrada de bactérias no seu organismo. As bactérias, quando chegam no estômago, quando você come comida porcaria, suja, cheia de bactérias, aquele ácido ajuda a matar um bocado de bactérias. Aí você usa o omeprazol. Além disso, o omeprazol faz com que você não consiga absorver de forma adequada a vitamina B12. O nosso consumo de B12 já é meio defasado. Com o omeprazol, então, quarta medicação são os anti-inflamatórios não hormonais. Sabe aquele anti-inflamatório que você usa pra dor no ombro, dor no joelho? Pois é. São os chamados AINIs, anti-inflamatório não esteroidal. E eles podem causar lesão no tecido renal. Além disso, podem causar inchaço e retenção de líquido. Porém, graças a Deus, na maioria das vezes, esses efeitos passam, são reversíveis quando você tira o anti-inflamatório. Existem, inclusive, casos de interrupção aguda da função dos rins, diminuindo a quantidade de urina e a alteração no valor de alguns exames, como uréia e creatinina, com o uso de anti-inflamatório. Quinta medicação essas mulheres não vão gostar muito, são os anticoncepcionais. O uso do anticoncepcional, especialmente as que contêm, porque tem anticoncepcional com muita progesterona, estrogênio, mas especialmente os que têm muito estrogênio na sua composição, aumentam as chances de doenças cardiovasculares, principalmente as tromboses venosas nas mulheres, principalmente. Então, quando você tem um sinal desse, como dor na perna, peso, cansaço, inchaço, principalmente em uma das pernas, e você é mulher e usa anticoncepcional, você tem que ir pra emergência. Pode ser que você esteja desenvolvendo uma trombose venosa profunda. Mas não somente a trombose, às vezes você sente a perna cansada, pesada. Então, se você tem varíze, o risco ainda é maior. O anticoncepcional com estrogênio pode aumentar em até 6 vezes o risco de desenvolvimento de trombose venosa profunda. Esse risco varia de acordo com a dosagem e de acordo com o tipo do hormônio. Ó, fumo, excesso de peso e idade acima de 35 anos são fatores de risco associados ainda mais ao aumento da trombose venosa profunda nas mulheres que usam o anticoncepcional. Além disso, o anticoncepcional ainda aumenta o risco, sabe de quê? Distúrbio bipolar do humor, osteoporose, doenças da tireoide. Então, é melhor tirar e sair da sua vida. Existem outras opções. Você pode usar DIU, você pode usar camisinha, fazer tabela, enfim. Pode fazer muita coisa. Sexta medicação são os tarja preta. Não, não é interessante usar a tarja preta caso você não tenha uma necessidade extrema. E aqui eu preciso falar um pouco sobre isso, porque muita gente tem medo de usar a tarja preta e às vezes precisa muito. Já vi pessoas perdendo a oportunidade de emprego, a oportunidade de crescer na profissão, porque não quer tomar remédio pra pânico, não quer tomar remédio pra depressão e fica aí a vida inteira sem viver. Então, às vezes, é melhor usar. Mas você também tem que entender que aquilo não é pra ser usado muitas vezes a vida inteira. Então, é pesar. Por isso que existe um médico chamado psiquiatra. É bem verdade que a maioria passa direto o remédio, mas existem médicos bons. Então, a função do médico é essa, é te dar um empurrão com esses remédios e ir tirando aos pouquinhos, não é? É importante você saber disso, porque se você também vira um dependente desses remédios e muita gente usa, pede pro médico, da vizinha, da amiga e o pior que passam, não é? Então, você fica usando sem orientação médica, você vira uma pessoa sem expressão facial. Conhece alguém que usa remédio tarja preta, que é assim? A gente chama de embotamento afetivo. Você diz, tá tudo bem? Tá. Morreu tua mãe? Tá. Ganhou na loteria? Tá. A cara é a mesma. Até na hora de dar aquela gozada, acaba, ó, 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 embotamento afetivo. Então, eu não tô falando isso pra você não usar, mas pra você entender que a tua vida pode ser muito sem graça se você viver dependente de um remédio. Então, a pessoa fica com a mesma expressão, sem contar que às vezes embola, fala, não consegue falar. É sério mesmo, gente. Isso. Tô falando com experiência própria. Minha vida já teve o mesmo gosto em tudo. Sabe aquela vida que tem sabor de nada? É exatamente isso. Então, você fica, é como se você chupasse um sorvete de água. Fora que alguns remédios causam uma coisa chamada impregnação neuroléptica. Que você fica babando, você fica com contrações. É muito sério. Fora a dependência e a tolerância. Você quer doses cada vez mais elevadas, você fica viciado. Eu conheço uma pessoa que coloca Rivotril em casa, até nas plantas. As caixas escondidas nas plantas. Porque se faltar, a pessoa já tem medo de se faltar. Eu conheço pessoas que usam seis comprimidos de Lexotan pra dormir. Então, a pessoa usa seis comprimidos de Lexotan pra dormir e ainda toma cerveja pra ver se dorme. No outro dia, só acorda lá perto de meio dia e o ciclo, e vira uma vida, uma vida que não tem sentido. Então, o nome já diz tarja preta. Essa medicação é extremamente séria. Tanto que esses medicamentos só podem ser comprados sob prescrição médica e aquela receitinha azul. Só pra você ter ideia, faz talvez uns 15 anos que eu não passei esse remédio. Você precisa de um credenciamento. É uma burocracia grande. Não é todo médico que passa, não. Eu procuro passar as tarjas vermelhas, outras que... Mas tarja preta é complicado. Fora tudo isso que eu falei, eles trazem ainda outras consequências. Como, por exemplo, dependência psíquica. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, todo mundo já compartilhei com vocês aqui, porque eu tenho medo de avião. E eu já usei muito o Rivotril pra andar de avião. Hoje, eu levo a caixa de Rivotril no bolso. Não uso, mas ela tá aqui. Então, fica aqui do meu lado. É um terço na mão e o Rivotril na outra. Mas assim, brincadeiras à parte, o Rivotril tá ali na minha mala sempre. Daí, você não ficou curado, não. A gente fica, mas tá ali. Quem passou por pânico sabe como é difícil. Então, o Rivotril tá ali na minha bolsa, na minha mochila. Não uso, mas tá ali. Não quero passar de novo pelo que eu passei. Mas só pra você ter uma ideia da bengala que esse remédio causa na gente. Fora isso, essas medicações podem causar sedação, se forem usadas de forma inadequada. Pode causar queda da libido, obesidade. Pode causar um buraco na memória e no raciocínio. Conheço pessoas que ficam o tempo todo, como é o nome, como é, né? Então, é complicado. Pode causar impotência. Pode causar também, aí já é uma coisa que muito homem quer. Mas pode causar um retardo de ejaculação. Você fica ali o tempo todo e não consegue ejacular. Bora pro oitavo medicamento. Remédio pra emagrecer. Remédio pra emagrecer oferece risco pra saúde e não há necessidade de usar. Principalmente quando eles são utilizados sem prescrição médica, sem indicação. Eu particularmente acho que nenhum tem indicação. Isso é uma indústria que foi criada pra te fazer emagrecer e que não funciona. E eu digo, isso aí eu digo com propriedade. Não precisa. Sabe por que eu digo? Porque eu tenho um programa de emagrecimento e eu sei. Então nós temos mais de 15 mil pessoas que já emagreceram sem remédio. Não precisa. Certo? E quem disser o contrário, eu quero que converse comigo e me desafie que eu te prove que pode te emagrecer sem remédio. Esses remédios causam dependência química, efeitos sanfona, alteram teu metabolismo, causam efeitos colaterais indesejáveis como reações gastrointestinais, insônia, taquicardia, hipertensão, às vezes até AVC, irritabilidade, depressão. É uma catástrofe. E ainda pode causar sensação de boca seca, sensação de entalo, ansiedade, intestino preso, ou seja, prisão de ventre, diarreia, desse jeito quem não emagrece. Hipertensão pulmonar, enjoo, náuseas, anemia. Claro, você não come. Nono tipo de remédio, remédio pra pressão. E os remédios pra controlar a pressão, o que é que eles podem causar? Queda da pressão, queda exagerada da pressão, hipotensão postural, que é quando você se levanta e dá uma tontura e você fica quase desmaiando. Perda excessiva de água e de sódio, impotência. Queda da libido e tosse. A tosse principalmente com o captopril. Se você usa captopril, a tosse talvez seja dele. E se você tá usando o remédio pra pressão e tem sentido algumas dessas coisas, converse com o seu médico. Ele pode mudar a dose, reduzir a dose ou trocar o remédio pra pressão. Mas o que você tem que fazer mesmo é melhorar a sua saúde, fazer exercício físico, emagrecer pra se curar disso. Mas lembrando, não pare por hipótese alguma com o tratamento do remédio pra pressão, que isso é sério. Se você parar, você pode ter um pico de pressão alta e um AVC. Não pare sem conversar com o profissional. Décimo e último medicamento. Existe muito mais, mas eu separei só 10 aqui nesse vídeo. São os hipoglicemiantes orais, os remédios orais pra diabetes. O principal efeito colateral de qualquer tipo de hipoglicemiante, claro que é a hipoglicemia, que é o açúcar no sangue muito baixo. E essa alteração provoca sintomas como tremor, tontura, fraqueza, suor frio, nervosismo, que é uma situação ruim, né? E essa situação de hipoglicemia é mais perigoso do que o excesso de glicose. Tanto que você dá logo açúcar pra pessoa que tá com hipoglicemia. Dá glicose na veia muitas vezes. Se ela não for corrigida rapidamente, pode causar desmaio e até coma. Então tem que ficar atento aos sintomas da hipoglicemia pra quem usa hipoglicemia antioral. Lembrando que eu não tô falando aqui pra você largar nenhum tratamento seu. Eu tô falando pra você mudar seu estilo de vida e ter um acompanhamento profissional frequente. Dessa forma, você vai ter resultados excelentes na tua saúde e quem sabe vai deixar de usar esses remédios ou nem chegar a usar. E fique sempre atento aos sinais do seu corpo. Agora eu quero te perguntar, você usa algum desses 10 remédios? Ou usa mais, ou usa 5? Eu sei que tem gente aqui que usa talvez todos os 10. Sem brincadeira. Escreve nos comentários se você tem algum desses sinais ou sintomas que eu falei aqui. E não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão e com Deus no coração, que é a melhor coisa que você pode fazer. Grande abraço. Tchau, gente. Você pode até usar o cinto de castidade, se você achar. Mas não use o anticoncepto, não. Não use. Ou então engravida também. Engravida, bota os meninos aí, tudo no sítio. Cria 10 meninos. Vamos voltar a essa fase de criar meninos, né? Sei lá.